E quantas cores tem aqui mais ou menos? Ai, diversas. Só que eu tenho 72 cores. Mas disso aqui cria mais 70. Cria mais 70? Cria, é infinito a combinação. Quer dizer, eu quero um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um verde mais claro, um azul mais escuro. Não tem problema. Quer dizer, o mostruário de vocês, vocês é que fabricam. Nós que fabricamos, por isso que tem flexibilidade. Dá pra criar outras cores, né? Que legal, Real Quartos de volta no Shop Tour. Olha só, dá só uma olhadinha, o mostruário que você vai encontrar aqui. É um quartzo, olha, quantas cores nós abrimos pra você. Vai olhando enquanto a gente vai falando. É lavável? Lavável, ele impermeabiliza a parede. Funciona como pintura, como massa corrida. É um trabalho fácil, a aplicação dele é rápida, né? A sujeira fica por conta da empresa que executa o serviço. Ah, não vai ter problema nenhum em casa? Não, não, nós aqui executamos o serviço e fazemos a limpeza do quartzo, né? Que legal. E o preço, nós ainda estamos com o preço do ano passado. Preço do ano passado. Isso. Ahá, o interno, porque existe uma diferença, né? 6,80, isso, existe uma diferença. 6,80 o interno. Isso, o metro quadrado e colocado. E externo, 7,20 o metro quadrado colocado. Colocado. Colocado já. Isso. Ah, mas eu queria fazer um, queria colocar um nome, por exemplo, o meu filho tá chegando, eu quero fazer um quarto, no quarto com um nome, ou um desenho. Nós fizemos, dá pra executar perfeitamente bem. Dá pra executar. Isso. E ainda mais nós temos uma promoção, que até mil reais a gente está fazendo em 3 vezes, sem acréscimo. Sem acréscimo? Isso. E a primeira, pra hoje, pra ontem? A primeira a gente combina, a data da entrada. Dá pra ver? Dez dias, não dá pra ver? Tem que vir brigar. É, nós estamos, assim, proporcionando um preço bom e as condições de pagamento também muito bom. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no sábado, das 8h às 12h, na rua Moema 81, em Guarulhos. Telefones? 6451062 e 64514070. É o quarto. Venha nos visitar.